Bom galerinha, boa tarde, tudo bem? Eu tô meio sumido, tá? Mas tô na ativa. Tô voltando, tá? Tô apresentando pra vocês o carro que eu vou fazer uma longa viagem, tá? Eu vou sair de São Paulo, Anápolis, Catalão, tá? Vou descer pro Nordeste, vou descer pro Rio Grande do Norte, vou descer pra João Pessoa, Recife, tá? O carro em questão é um Cheta, dois mil e vinte, tá? Esse carro hoje, ele tá... Vou ligar ele aqui pra vocês. Esse carro hoje, ele tá com vinte mil quilômetros, trezentos e noventa e cinco, e a gente vai pro Nordeste nele, tá? Vou até zerar o trip dele aqui agora, tá? Pra vocês verem que eu só vou voltar... Eu só vou... Como é que eu falo? Sum trip. Eu só vou... Vou mudar aqui pro trip aqui pra eu zerar o trip dele. Eu só vou voltar a zerar esse trip quando eu voltar do Nordeste, tá? Ele tá abastecido com álcool. Primeiro tanque, o segundo tanque vai ser com gasolina, tá? Daqui pra frente. É um carro extremamente completo, tá? Um carro que me fez vinte e um quilômetro com litro de gasolina rodando a cento e vinte por hora com ar-condicionado ligado, tá? Vou andar um pouquinho mais do que essa velocidade, tá? Vou estar reportando pra vocês o consumo, vou fazer todos os vídeos de consumo, vou fazer vídeo de... O que eu tô gastando nessa viagem do Nordeste? É uma viagem extremamente longa, tá? Nós vamos em três pessoas, minha mulher e meu filho, tá? A gente vai sair amanhã na volta da madrugada. Vamos... Primeira parada, Catalão-Goiás. Segunda parada, Anápolis. Terceira parada, dormir em Brasília, amanhã à noite. E a intenção é puxar de Brasília, sair de Brasília no domingo de madrugada e puxar até Floriano, no Piauí. É a 02242 e a 135, a trans... a brasiliense, tá? Como que é? Uma coisa assim, tá? Vou estar reportando tudo pra vocês, tá? Bem de já, já agradeço, tá? Mando aquele abraço por todos os meus amigos, tá? Pra todos vocês, que são meus seguidores, que estão me acompanhando, tá? Vai ter bastante vídeo nessas viagens. Vai ser uns vídeos, assim, em porno de 10, 15 minutos, que eu vou fazer, tá? Tá reportando as condições da estrada, preço de combustível, tá? E vai um abraço aí pro meu amigo Francisco de Bahia, em João Pessoa, na Praia. Vou tomar um café lá. Aquele abraço pro Berg de Natal. Berg, me espera aí, tá? Quarta-feira tamo por aí, se Deus quiser, Berg. Um abraço pro meu amigo Jubileuzinho, do GMA. O GMA, pra quem não sabe, é o grupo de caminhoneiro, galera massa das antigas. O 01 é o meu amigo Jubileu, tá? Um abraço pro meu amigo esquisito, Belenzeiro, que hoje tá aqui na capital da fumaça. Um abraço pro meu amigo Dudu Pobre, Dudu de Maceió, no canal Belenzeiro, um abraço pro meu amigo Ricardo, canal do Avião. E um abraço pra todos vocês, tá? Que nos assistem, que nos acompanham. E o vídeo, vai sair o vídeo, vários vídeos na estrada aqui, tá? E de Natal, como eu tava contando na história, a viagem de Brasília, Piauí, tá? Vou pra Cariúso, no Ceará. Cariúso, no Ceará, vou subir pra Natal. Natal, João Pessoa. João Pessoa, Alexandria, no Rio Grande do Norte. Alexandria, Recife, Recife, Feira Nova. E Feira Nova, capital da fumaça novamente. Todos vocês, um abraço, tá? Vão orando pra gente aí na rodovia, que sempre tá na rodovia, é um perigo, tá? E, aquele abraço, deixa o like, se inscreva no canal. E eu vou tá reportando a vocês os consumos do caminhão. Ah, sim, vou dar um abraço aí pra uma pessoa muito especial. Que é o Jorge de Bauru, tá? Um amigo de Ficiente Visual. Que eu vou fazer questão de qualquer dia ir lá, pessoalmente, conhecer ele. Aquele abraço, hein? Aquele abraço também ao Beto Brasil. Ficam com Deus. E que Deus nos acompanhe. Que Deus nos acompanhe.